E essa história do adiantamento da primeira parcela do 13º deve ajudar muita gente, principalmente aquelas que vivem numa situação crítica, como é o caso do seu Raimundo, que mora lá no sertão do Ceará. Você vai ver agora com exclusividade como sertanejos estão fazendo para se proteger desse inimigo invisível. A principal arma usada por eles para vencer essa batalha, acredite, é a solidariedade. Assiste comigo a reportagem que é de Lorena Coutinho. Está isoladinha? É em casa direta, a gente sai para cá, assim. Acha bom quando chega uma noação assim? Acho porque aqui a dificuldade é grande. Boas vazias, comércios fechados, incertezas. O novo coronavírus chegou às regiões distantes dos grandes centros urbanos do Brasil e mudou também a vida do sertanejo. Quando alguém chega assim na porta da casa do senhor, alguém vem de longe, de máscara, como é que eu estou usando? É estranho para o senhor? Ah, eu não acho não. Não é diferente, não? Não, diferença é pouca. Mas como se manter protegido em um cenário tão cheio de limitações? Como se manter otimista, vivendo ainda mais de perto com uma velha conhecida? A fome. Se ainda não há vacina para o vírus, ajuda na espera por dias melhores, vem com um remédio doce. A solidariedade. No meio de tudo isso, vê essas ações do bem. Como é que é para a senhora? É uma felicidade, né? Estamos no aeroporto de Guarulhos e seguimos para mais uma missão. Nosso destino é um só. Ceará, o Nordeste. Antes do embarque, nossa equipe encara mudanças. Procedimentos até então comuns dão lugar a novos cuidados. Álcool em gel em mãos. Higienizando tudo. E vamos fazer agora o check-in. Nosso objetivo era embarcar na semana passada, mas por causa do número reduzido de voos. A gente só conseguiu o voo para essa semana e a gente segue para o interior. Para saber como é que as pessoas, que já não tinham a menor condição de vida, né? Falta de estrutura mesmo, financeira. Como é que essas pessoas estão fazendo para lutar contra o vírus? Saímos de São Paulo com destino ao Ceará, em um voo com pessoas mascaradas e distantes. Já dentro da aeronave, estou tentando manter esse espaçamento, olha só. Nosso destino é Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros da capital, Fortaleza. Quatro horas de avião e mais três de estrada. O município com pouco mais de 50 mil habitantes se revela. Logo na entrada da cidade, uma faixa alerta para os cuidados com a nova doença. Pelo caminho, ruas com pouco movimento. O comércio está fechado e quase não há pessoas nas ruas. O comportamento vai mudando à medida em que nos aproximamos do centro. Entre carros estacionados, há quem se arrisque numa simples caminhada pela rua. Ou em rodas de conversas. Sem máscara ou qualquer outro tipo de proteção. Estamos no centro de Limoeiro e aqui a gente já consegue ouvir bastante o barulho justamente dos carros, das motos. Pelo que a gente consegue ver, o movimento até reduziu, mas ainda continua intenso. As pessoas estão saindo de casa. Alguns comércios com as portas fechadas, alguns com as portas abertas. Principalmente os essenciais. Uma fila na porta de uma casa lotérica chama a nossa atenção. Vou colocar minha máscara nesse momento. A gente vê que as pessoas estão tentando manter, mas é difícil manter a distância com essa quantidade de pessoas, né? A grande maioria está usando máscara. Por quê? Medo? Não, tem que evitar, né? Os cuidados, né? Prevenção? É, prevenção. As pessoas estão saindo de casa aos poucos? Estão saindo mais, menos? Estão começando, né? A sair. Hoje eu estou vendo que tem mais gente do que antes de ontem, né? Antes de ontem eu vim, aqui resolveu uns problemas aqui, mas fui embora rápido. Eu vi que tinha menos gente. Hoje já está... Já está começando a... Aglomerar. Aglomerar. Você só sai assim? Só. Sai de casa com medo, como é que é? Só o necessário. Estar assim, perto de pessoas que podem estar infectadas, sem máscara, o senhor tem medo ou não? Rapaz, eu não tenho medo não. Mas o senhor está saindo bastante de casa ou está evitando? Rapaz, quando eu preciso, eu saio. Eu... Toda vez eu fui assim, eu... Está trabalhando? Se eu trabalho, não que é meu trabalho. Pelejando lá com milhozão, feijão. Está entendendo? E... Confiando que não vai pegar. E se pegar, eu sei quando eu vou. Rimoeiro do Norte já contabiliza duas vítimas fatais pelo novo coronavírus. O município está entre as cidades com uma das maiores taxas de mortalidade do país. 67%, se considerarmos o número de pessoas que vivem por lá. Dado o que preocupa este morador. Aqui no mar, com tanta gente, certo? Tanta gente no meio da rua. Eu não vejo... Eu não sei se é tanta necessidade do pessoal estar na rua. É porque o pessoal acha que isso não é muito preocupante, tá certo? Você vê... Essas filas das casalopédicas, é muita gente sem máscara, né? Uns têm a distância, outros não têm, né? E é preocupante, muito preocupante. Porque no relaxamento das pessoas, pode esse vírus aumentar. Aumentar. A poucos quilômetros do centro, chegamos à casa de Edson Magalhães. O idoso de 81 anos, vivia com a mulher e dois filhos. Após nove dias internado com sintomas da Covid-19, não resistiu. Uma das vítimas da Covid-19 vivia, olha só, nesta casa aqui, em Limboeiro do Norte. Olá, posso só perguntar uma coisa para a senhora? Está de casa? De longe, conversamos com Dejanira, viúva de seu Edson. Dia 11 desse mês. Dia 11 desse mês. Ele ficou quanto tempo internado? Nove. Eu levei ele dia 3. Ele ainda falava e tudo. Mas aí isolaram ele, né? Aí daí pra cá eu não vi mais, morreu e ninguém viu mais. Com a confirmação do coronavírus, a família se isolou. Vocês ficaram isolados? Foi. Aí isolaram ele no hospital também, que não podia ninguém vir. Quinze dias depois, ela aprende a conviver com a ausência do marido e respira aliviada pelo resultado negativo dela e dos filhos. E vocês foram diagnosticados? Vocês chegaram a fazer o teste? Fizemos. E aí? Deu negativo. Tem muita gente doente? Dizem que aí no Corte de Areia tem. Dizem que tem um rapaz novo, tá entubado em Fortaleza. Não sei se é verdade. Na área rural, o medo é da Covid e da fome. Estrada de terra, falta de saneamento básico. Muitos aqui não têm nem água encarnada. Estão, assim, no meio do mato e a poucos quilômetros de algumas famílias que já perderam pessoas queridas por causa do vírus, do coronavírus. O que eles fazem, então? Sendo que muitos não têm nem o que colocar pra comer na mesa no dia seguinte. Como comprar álcool em gel, por exemplo, ou máscaras de proteção. É aí que entra a tal solidariedade. Amor ao próximo, empatia. Uma doação que vem do seu Zé, do João, da Maria, do vizinho do lado. Aquelas pessoas que não têm quase nada, mas dividem o pouco que têm com o outro. Ou alguns que têm mais condições e também querem fazer a sua parte. A gente vai acompanhar agora, aqui, no meio da zona rural, uma doação que será feita. Uma pessoa que decidiu dar um pouquinho do que tem para o próximo. Quem comanda as doações é Vianeiro Vale, empresário da região. Ele se comoveu com o drama enfrentado pelas famílias das áreas mais afastadas e resolveu ajudar. Feijão, arroz, cuscuz, farinha, cesta básica. Cesta básica pra quem precisa. Nesse momento tão difícil, nessa pandemia, pessoas ajudam o próximo. Dona Antônia chega para nos receber. Aos 48 anos, ela tem asma. No grupo de risco para o coronavírus, tem evitado sair de casa. Conversa conosco cheia de esperança. Um presente para vocês. Primeiramente, para cuidar da saúde. Se prevenir. Está tudo esterilizado já para vocês. E para vocês passarem essa época tão difícil, né? Muito desculpa. Máscara. Está chegando uma boa hora. Pois é, você está vendo, nós estamos aqui na comunidade do Cabeça Preta, né? Cabeça Preta. Uma casa dessa, humilde. Saneamento básico, praticamente nada, né? A ajuda das pessoas, chegaram? Até agora tem chegado algumas ajudas. Assim, mínima, mas tem chegado. Não é sempre direto. Pelo tempo, nós já tivemos aqui duas cestas básicas. Mas receba de coração, certo? Ah, com certeza. E vocês. Uma hora chegou. Como é que é assim? Ajuda? Quando recebe assim uma cesta básica? Ajuda, ajuda. Porque não ajuda nada, né? E quando chega assim, quando Deus manda, sempre é bem-vindo. Chega na boa hora. Na casa simples, ela vive com o marido, seu José e outros dez familiares. Agricultores perderam boa parte da colheita de milho devido à seca. A cesta básica doada por Vianney chegou em boa hora. Esperança de que tudo isso vai passar? Ah, eu creio que sim. Eu tenho. E quem nos sustenta é a esperança e a fé em Deus, né? Porque sem Deus e sem esperança a gente não chega a lugar nenhum. É isso. Com atos, gestos de solidariedade assim, um sorriso que surge, né, Vianney? Eu fico muito feliz. De esperança? Fico, né? Eu vejo assim um filme da gente até passando, estando no lugar deles aí, né? A gente continua fazendo as doações, né, Vianney? Porque ainda tem muito caminho pela frente e muitas famílias precisando, porque às vezes é no meio de uma dificuldade, como nós estamos vivendo, que surgem atos assim de esperança, né? Ó, agora não tem desculpa. A senhora não vai sair de casa essa semana, porque tem aí cesta básica. Amém. Tá bom? Fico, adeus. Mais uma doação agora, o Santos, né? Que aqui é líder comunitário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente veio trazer uma doação pra vocês. Uhum. É bem-vinda? É bem-vinda, sim. Maria de Fátima rala as últimas espigas de milho. Vai preparar uma pamonha para a família. Mãe de cinco filhos, ela é casada com o Francisco. Tem uma cesta básica pro senhor? Vem cá, Vianney, mostra pra mim aqui. Deixa eu ver. Tem óleo, tem arroz, tem macarrão. Tardinho. Conta pra mim. O senhor acha bom quando chega uma doação assim? Acho que aqui a dificuldade é grande, né? A dificuldade da gente aqui é grande, né? Aí quando chega uma coisa dessa, a gente agradece muito. Ele abre até o sorriso. O vaqueiro se protege como pode do novo coronavírus. Apesar de toda a sua simplicidade, ele é bem formado. Todo mundo que estiver em casa, se puder se cuidar, ainda é melhor, né? O senhor tá fazendo a sua parte. Tô fazendo a minha parte. Agora, quem puder fazer a parte deles, faça que a gente vai sobreviver mais uns tempos. Em cima do cavalo domado, usa no rosto um pano improvisado como proteção. Vocês não têm medo? Graças a Deus, confio naquele Pai do Céu. Tem que confiar. Juntos, eles travam uma batalha para pôr comida na mesa. Para Dona Maria de Fátima, faltam palavras para agradecer. Eu só tenho que agradecer muito do que estão fazendo por a gente, né? Alice também terá uma semana mais tranquila, sem precisar se preocupar com comida. Uma cesta básica como essa, com arroz, feijão, atum, óleo. Como é que é para você? Aí é uma alegria medona, né? Só em saber que a gente tá bem, né? Tá... Tem um... Com medo do dia a dia, né? Pra fazer principalmente pra elas. Porque a gente consegue passar um dia de fome, mas elas não. A gente não consegue. Elas não conseguem jeito nenhum que é direto no pé da gente. Principalmente essa pequena aí que é... Beirando os nove meses de gravidez, ela espera por Samuel um sopro de vida no meio de tanta preocupação. Há esperança? Há! E como há! Logo, logo isso aí vai acabar pra gente ficar sem esse medo, sair tranquilo, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo, logo espero que passe isso aí. Casas fechadas, pessoas trancadas nas suas residências. Bom, chegamos a Tabuleiro do Norte, mais um município que faz parte aqui da região do Vale do Jaguaribe. Mais ou menos 10, 15 quilômetros de onde nós estávamos em Liboeiro do Norte. Aqui já existem alguns casos confirmados da doença. Só que o cenário parece um pouco diferente do centro de Liboeiro. A gente vê assim, há carros passando, mas uma quantidade muito pequena e as casas todas estão assim, com as portas fechadas, pra conseguir falar com alguém só batendo mesmo. Ou de casa? Olá, tudo bem com a senhora? A senhora tá com a porta fechada, as pessoas, os vizinhos também estão dentro de casa, por quê? É, porque tá saindo aquelas gripes, aquelas doenças. É o coronavírus? É. Até aí que fica só mais em casa. Antes, como é que eram as ruas aqui? As pessoas andavam? É normal. Andavam pra todo canto, pra rua. A senhora sabia que já tem casos confirmados aqui em Tabuleiro do Norte, de pessoas com a doença? Aqui disseram que tinha um. Só uma? Só olhar pra Fortaleza, que era uma mulher. Obrigada, viu? Oi, oi, oi. Aqui moram várias pessoas? Aqui moram minha avó, minha mãe e o meu pai. Meu irmão, mais alto. É, deixa eu te perguntar. A gente acabou de chegar em Tabuleiro do Norte e o retrato que a gente viu, todo mundo nas suas casas. Tá sendo assim? Sim, sim. Todo mundo nas suas casas, tranquilo, dentro de contato. Qual que é, senhora? Você tem medo? Acredito que sim, né? Por conta da situação, da saúde mesmo. Porque UTIs aqui não tem? Não tem. Que eu saiba, não. Eu moro em Fortaleza, eu já vim de lá pra cá. Pra justamente não correr? É, pra não correr esse risco. Entre os moradores aqui de Tabuleiro do Norte, a gente conseguiu levantar a informação de uma mulher. E aí, o símbolo de esperança. Uma mulher que está aguardando a chegada de um filho e que ela conseguiu se curar. É isso. A gente está chegando na casa dela e a gente já vê do lado de fora algumas pessoas. Aqui, por exemplo. Posso falar com o senhor um minutinho? Pode. É, senhor Raimundo, perto do senhor aqui, a gente ficou sabendo que tem uma pessoa que foi diagnosticada, né? Com o vírus e que conseguiu se curar. Uhum. O senhor conhece? Pois, é Mara, o nome dela é Mara. Ela mora aí de frente aí, ó. O senhor soube e aí o senhor, na hora, ficou preocupado como vizinho? Fiquei, fiquei assim meio chocado, né? Ficou nervoso, né? Com ela. Ficou grave e tudo, né? Com medo também? Com medo. Posso falar com o senhor também? Posso. Eu vou colocar a máscara por uma questão de precaução até, não só por mim, mas por vocês também. Mais tudo, né? Licença, senhor Marcos. Como é que está a situação da população aqui? As pessoas têm esperança de que tudo isso vai passar? Ah, com certeza. Com certeza vai ter que passar, né? Um dia... O senhor imaginava que o senhor um dia ia passar por isso, assim, com a sua família? Não, né? Com certeza não. Não, não. É porque hoje a gente... a gente tá... qualquer coisa de doença pra gente é um risco, né? Dá medo? É, dá medo, dá. E principalmente, algo que parecia tão afastado, né? Normalmente vocês pensam assim, ah, isso tá lá na cidade grande. Ah, é. Não é, mas é assim mesmo. Mas chega? Chega, chega, porque a gente viaja muito também. Eu mesmo tô com uns 20 dias que cheguei de Bromadinho. Eu tava lá. Aí eu tava na firma, a firma mandou a gente vir pra cá. E a vizinha, tá bem, pelo que o senhor soube? Ah, pelo que eu soube, ela não tava bem, né? Já teve a bebê dela também. Já teve a bebê? Tenho. Olha só! É? Ela já teve a bebê? Já, teve uma bichinha já. E a gente pensou que ainda tava na barriga. Não. Graças a Deus, ela foi curada. Você que é vizinha, você ficou feliz quando ela... Ah, Maria, eu tô demais. Tô muito feliz que ela teve a bebê dela, mas foi um sofrimento danado, né? Mas graças a Deus vai passar, né? Ela já ficou no período de quarentena? Isso. Já cumpriu? Já, graças a Deus. E eu quero que ela consiga mais ainda, né? A batalha dela, que ela pelejou muito, né? Mas, se Deus quiser, vai passar. A senhora trouxe o quê aqui? Suco de maracujá. Suco de maracujá. Suco de maracujá. É pra quem? Pra Mara. Pra sua filha? É. E eu não consigo ver o sorriso dela, porque ela tá com a máscara, tá certinha, mas por dentro aí, Mãezona, tem um sorriso porque a sua filha, que foi diagnosticada com o vírus, com a doença Covid-19, tá curada? Tá curada. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que é pra senhora? A senhora ficou feliz? A senhora ficou feliz? Muitos. Medo de quê? De perder? Perder a minha filha. Sua filha e sua neta? Minha netinha, né? Mas olha ela aí, não dá nem pra acreditar. Quantos dias a bebê tem? Tem quatro, tá fazendo cinco dias hoje. Cinco dias. A gente não tinha essa informação de que ela já tinha tido a bebê, a criança. Então, já nasceu. Esse é o símbolo de esperança. Foi cesárea. Foi em Quixaré. A senhora acha que ela pegou o vírus? Foi onde? Foi como? Olha, eu tô pensando, no meu pensamento, eu tô pensando que ela pegou em Fortaleza. Por quê? Porque ela saiu daqui, não tava sentindo a cabeça, não tava sentindo espirrar, não tava com febre, não tava sentindo nada, ela disse. Tava super bem? Não senti nada. Eu tô bem, mamãe. E ela foi por quê naquela época? E ela foi na época, ela foi devido a bebê, né? Aí, graças a Deus, graças a Deus, eu tava vendo a hora, não viu a minha filha mais. E não viu só a filha, mas viu a filha, a Mara e a neta. Eita avó, coisa boa. Ou seja, tem esperança? Tem esperança. Tudo isso vai passar? Tudo isso vai passar, se Deus quiser. E assim a gente termina essa reportagem. A gente, claro, vai respeitar o resguardo da Mara. Ela não pode sair de casa, fez uma cesárea, ainda se recupera, já cumpriu esse período da quarentena, mas vamos lá, avózinha, que a avózinha vai levar um suco geladinho pra ela. A gente termina assim, com a alegria de uma avó. Graças a Deus. 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 Amém, dona Mara. Viva seu Raimundo. Vai passar, a repercussão econômica é evidentemente forte, mas um pouco mais de tempo e a gente vira essa página. Graças a Deus.